Mas, Urikita, eu nunca pensei em você como aliado Nem você, nem a Kushida e nem o Hirata Vocês não passam de ferramentas E não importa o que precisa ser feito Não importa o que precisa ser sacrificado Neste mundo, se trata apenas de vencer E desde que eu saia vitorioso no fim É só isso que importa Desacreditado, vim de minha volta ao mundo, sucumbi na desigualdade Por isso mantenho a face serena pra que ela esconda a minha verdade Passado obscuro, verdadeiro rato, infância tirada pela sala branca Há quatro paredes como um prisioneiro, vivendo cercado por outras crianças E por isso mesmo que eu pude mudar, fazendo o possível pra no fim vencer Pra que eu podesse não saber usar palavras que eu nunca irei esquecer E tudo que aconteceu no meu passado, reflete na pessoa que eu sou hoje O manipulador, cujo nome é Ayano Koji Garoto inteligente, manipula em minha nota com exato 50 pontos no exame de admissão Aceito por uma escola criada pelo governo Pra geração de alunos que vão manter o Japão E ao chegar na escola fui abordado por ela E por eu estar olhando chamou a minha atenção Garota misteriosa, prefere ficar calada e não mostrar interesse pra praticar interação Estava naquela sala observando os alunos o bastante pra que eu possa analisar com o olhar Direta seria o líder, custida a amigável Yurikita, a garota que não gosta de falar Eu apenas o garoto que curte estar reservado sem nenhuma habilidade a falar naquele dia Somente que no passado praticava o piano e fazia aula incansável de caligrafia Reservado, prefiro ser isolado do que ser como vocês facilmente manipulados Calma e observador Perante a sociedade podre Não façam de ferramentas Gente, mim Ayano Koji Vou usá-los de degrau pra que eu possa vencer Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer Não posso até te ajudar Mas baixe a bola a sua medida Por favor, não se intrometa na minha vida O tempo se passa e é revelado que a boa conduta lhe traria ponto E para que eu possa reiná-la no topo vou manipular sem pena esses tontos O meu interesse está camuflado na minha aparência de cara legal Não sabem que tudo fez parte do plano e estar na classe D foi proposital O tempo com cheira se mostra real, gosto do proflássico ar natural De um lado a garota gentil, amigável, do outro a puta com raiva normal Ainda assim pra mim não é difícil que como ferramenta eu vou te usar Sou um jogador, você é a peste, o meu checkmate te manipular E pra quem não desconfie tem o que ser natural Companheiro pra que deles eu possa me aproximar Manipulando a classe como se fosse um jogo pra que um dia sala D possa virar sala A Sei que eu vou estar acima de todos lá no final É praticamente impossível, eu não cumpri o objetivo Eu analiso vocês como peça de xadrez Fazendo o que é preciso, não importa o sacrifício Olhando o meu semblante, sei que vai subestimar Sei que você realmente não iria fazer isso Cê não tem velocidade pra poder me acertar E mesmo que cê tivesse, não se iguala comigo Sou apenas o garoto que curte estar reservado Sem nenhuma habilidade, a gente fala nesse dia Somente que no passado manjava e to capinhando Praticando ingaçávelmente a caligrafia Reservado, prefiro ser isolado Não quer ser como vocês, facilmente manipulados Calma e observador Perante a sociedade podre Não façam de ferramentas Gente, mim, a Yano Koji Vamos a luz de degrau pra que eu possa vencer Se no final eu conseguir o que eu quero, então pode crer Eu posso até te ajudar Mas baixe a bola a sua medida Por favor, não se intrometa na minha vida